O meu pipi anda sempre rapidinho, escrapejado limpinho, não gosta de cabeleira. O meu pipi só lá vai arranjadinho, perfumado e lavadinho, mesmo sábado e tarde-feira. O meu pipi nunca provoca o autor, vai sempre ao senhor doutor, que a saúde não tem preso. O meu pipi dá os 100 anos à frente, é um pipi muito quente, um só piscinho de um beijo. O meu pipi gosta de andar ao larelo. O meu pipi acorda em paz, xixi, é um cigarro do meu pipi, é um pipi bem-gum. O meu pipi anda sempre ao cabinho, pipi, 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 andam aos chaves no intro. O meu pipi anda sempre rapidinho, escrapejado limpinho, não gosta de cabeleira. E o vosso aplauso para o rei folclórico, os dolenhos, do Andalhães. O meu pipi nunca provoca o autor, vai sempre ao senhor doutor, que a saúde não tem preso. O meu pipi está uns 100 anos à frente, é um pipi muito quente, um só piscinho de um beijo. No frão não usamos o chapéu, é só tudo natural. O meu pipi está escladinho. O meu pipi está escladinho.